Tem umas roupas chiques, bonitas, com um precinho bom. Veja a reportagem de você, Brenda. Foi no início da pandemia que a Nikele começou um brechó online. Eu não conseguia emprego na época, porque eu tinha uma filha muito pequena. E aí as pessoas têm um pouco de receio de contratar, né? Ela tinha quatro meses, e o aluno perguntava, ah, com quem ela vai ficar? Aí eu falei, se vocês não acreditam em mim, eu acredito. E aí fui. Nossa, no começo, assim, como no começo eu tinha mais gás, assim, depois a gente vai ficando cansada. Eu conseguia mais de meu seguidor por mês. Aí deslanchou e foi o suficiente, mais do que eu ganharia numa empresa, e super valeu a pena. Deu tão certo que pelo site e as redes sociais, ela passou a vender para o Brasil inteiro. E abriu também uma loja física. Tem bastante gente que compra comigo e fala assim, olha, é a primeira vez que eu comprei uma roupa usada. Daí a gente chama que a gente está convertendo essas pessoas, sabe? Porque tem aquela ideia daquele brechó sujo, que as roupas não são lavadas, que as roupas têm avarias. E aqui a gente traz uma ideia totalmente ao contrário. São peças, por exemplo, de linho, de algodão puro, de algodão egípcio. A gente gosta de trazer peças com uma qualidade que você não encontra em outro lugar. E todas higienizadas, lavadas. Muito mais do que uma peça que você pega no estoque, ficou lá pegando pó. Então aqui acaba sendo mais qualidade e mais seguro. E quando as pessoas vão percebendo isso, elas vão falando para os amigos, olha, isso aqui eu comprei no brechó. E elas falam assim, aí conta para todo mundo. Ai, minha amiga vai começar a comprar. E essa palavra vai se espalhando, sabe? Porque daí o povo vai vendo que é bom e não é que nem imagina. Nas buscas da internet, as pesquisas por itens usados cresceram 572% nos últimos três anos. Isso tanto para compras online quanto para quem procura na internet e prefere comprar na loja física. Uma pesquisa do Google Survey mostrou que 44% dos entrevistados compraram pelo menos um item usado nas categorias moda e beleza. E um relatório do Sebrae mostrou que os números de lojas que vendem produtos de segunda mão cresceu quase 50% de 2020 para 2021. Para a gente ter uma dimensão do crescimento desse segmento nos últimos anos, essa loja aqui começou com bazares itinerantes. Eram alugados barracões para fazer feiras de roupas usadas. Hoje, essa rede de brechós já tem seis lojas no Paraná e no estado de São Paulo. E com o e-commerce, esses negócios vêm se expandindo ainda mais. Em dois anos, as vendas cresceram 200% e o número de funcionários passou de 5 para 70. Entre os atrativos, roupas de marcas renomadas a um preço até 10 vezes menor do que o de uma peça nova. Hoje, além das compras presenciais, eles vendem os itens em lives no Instagram e se preparam para inaugurar o site da rede. O e-commerce, implantando ele no nosso sistema, no sistema DIG, acho que é o que vai dar um puf, vai dar um estrala, assim, sabe? E cada vez mais visando a venda em si, mas a moda sustentável e poder explorar para as pessoas e expandir cada vez mais e mostrar para as pessoas como é que é, como as coisas funcionam, porque não tem como continuar para sempre, sabe? Produzindo roupas novas e etc. Os atrativos são muitos. O perfil dos brechós mudou, com ambientes diferenciados e a possibilidade de comprar sem sair de casa. Mas o que também dá força ao negócio é a visão de sustentabilidade. 51% dos entrevistados na pesquisa do Google afirmaram que a pandemia foi um fator importante para desenvolver uma consciência em torno da economia circular, reutilizando o que já foi usado. A sustentabilidade tem crescido muito mais durante a pandemia, as pessoas estão enxergando como é que está o cenário mundial, como é que está o mundo em si, sabe? A gente está ali num aquecimento global, tipo, constante, a gente não pode mais constatar como é que está. Então a galera está se tocando, a galera está vendo que não é assim como as coisas funcionam. A sustentabilidade está cada vez mais presente na vida das pessoas. E mesmo que de uma forma indireta, elas estão consumindo em modo sustentável. Tá aí. O nome continua brechó, mas realmente mudou e mudou bastante, né? Eu estou falando porque minha filha gosta de ir nesses brechóis aí, eu sempre vou com a minha família. E você, por exemplo, tem peças ali que são pessoas que lá do exterior, dos Estados Unidos, de outras regiões, que lá o frio é muito grande, né? Muito forte. Eles vendem e aí a gente compra aqui com um precibo menor. Estou citando uma opção, né? Mas são muitas opções. Então virou moda hoje o brechó e em Maringá está se destacando. Legal aí a reportagem. Vem comigo que agora...